Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Arnal, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta dessa semana é, a falta nos fortalece? A falta, um problema, uma coisa negativa, desagradável, faz com que a gente consiga subir, crescer, melhorar? A resposta é sim. Assim o mundo foi criado. Através da descida a gente conseguir ter uma subida maior ainda. A gente está no projeto Likutei Sirhot, esse é o capítulo 24, volume 24 dos livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Sirha, o discurso que fala sobre Roshanah, que está chegando no ano novo, 5785. A resposta é sim. Saber que está em falta, saber que está numa descida, que está no fundo do poço, que está numa dificuldade, nos leva a cobrir essa falta e a superar essa falha, essa dificuldade. O Rebbe traz um assunto interessante, que é um costume judaico, na verdade se torna uma lei também nessas duas primeiras partes que o Rebbe cita, que nas rezas de Roshanah a gente não lembra que também era Roshodes. Roshanah é a cabeça, é o começo do ano e coincide também com o começo do mês de Tishrei, que é o primeiro mês do ano. Mas a gente não fala sobre Tishrei e Roshodes Tishrei nas rezas de Roshanah. Por que isso? Isso é para confundir o Satã. Satã é um anjo que ele é encarregado de prejudicar, de acusar, de dificultar, de atrapalhar a vida do povo judeu e em geral no mundo. Por que se faz isso para atrapalhar, para confundir o Satã? Para que ele não saiba que era Roshodes Tishrei e não vai acusar então e tentar prejudicar, porque ele vai associar que era Roshodes e Edith Tishrei, que está ligado com o Roshanah, que é o dia do julgamento. Então ele vai lá fazer a sua parte, o seu papel que a Shem mandou, mas que vai contra a sua vontade de que o povo judeu, que todos estejam inscritos nos livros dos Tzadikim, dos vivos. Além disso, no Shabat que antecede o mês de Tishrei, que é chamado Shabat Mevarechim, a Rodes, que é o Shabat antes de Roshodes, do começo de um mês, a gente abençoa esse mês no Shabat anterior. Com relação a Tishrei, é a única exceção que a gente não abençoa, nem lembra o mês de Tishrei nas rezas do Shabat, como é feito em todo o Shabat Mevarechim. Não dá para entender por que é feito isso. Afinal de contas, o Satã é um anjo que faz parte do Bedin dos céus, etc. Como está no livro de Ovo, que fala, Inclusive, daí que a gente tira aqui, quando fala Hayom, é Rosh Hashanah, que era um dia de Rosh Hashanah, Vavô, Bnei, Eloquim, vieram os filhos de Hashem, que são esses anjos, Neite Seve, que se juntaram a Hashem, junto com Hashem, Vavô, Gam, Asatã, Metoham. E também veio o Satã junto com esses Nei e Eloquim. Então ele é um anjo. Se é assim, como pode falar que é possível confundir o Satã e levá-lo a um erro tão simples? Ele está lá em cima, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que era Rosh Hashanah, ele faz parte, nesse dia, Rosh Hashanah, ele vai lá junto, se juntar com os outros anjos para falar com Hashem, ou reclamar, fazendo com que ele não perceba, quando era Rosh Hashanah, algo tão famoso, difundido, que o mundo inteiro sabe que estão nos calendários, se olhar no luar, no calendário, que está lá o dia que caiu Rosh Hashanah, naquele ano, etc. O Levuxo, um comentarista, traz a mesma explicação de confundi-lo, que é para confundi-lo e acrescenta, já que nós não o santificamos, a gente não santifica esse dia. A santificação de um mês depende de um Beit Din. O Beit Din é aqui embaixo, na terra, um tribunal rabínico, que define um dia específico para ser o Rosh Hashanah, baseado em testemunhas, etc. Até o ponto que quando os anjos, isso no Tratado de Rosh Hashanah, quando os anjos se reúnem diante de Hashem para saber quando será o Rosh Hashanah, por algum motivo eles querem saber o que é o Rosh Hashanah, como o Satãn quer saber para poder acusar e atrapalhar, quando é Yom Kippur também, Hashem fala para eles, vocês vão perguntar para mim, venham comigo e vamos perguntar lá embaixo, ao Beit Din, ao tribunal rabínico, lá embaixo, eles que sabem quando será o Rosh Hashanah, quando será Yom Kippur, quando será o Rosh Hashanah. Então, quando não lembramos o Rosh Hashanah na Tefilah, quando a gente não lembra que é Rosh Hashanah na Tefilah de Rosh Hashanah, e também não no Shabbat anterior, que antecede ao Rosh Hashanah, que a gente abençoa o mês, é como se não fosse fixado, a gente não está determinando que esse é o dia. Então o Satã não sabe ao certo que esse é o dia de Rosh Hashanah, porque ele tem que vir lá embaixo, junto com Hashem, para saber qual o dia. E como a gente não está anunciando aqui embaixo, como se a gente não estivesse fixando o dia, então ele se confunde. Mas essa explicação não é suficiente. Primeiro, porque em Rosh Hashanah, se faz muita coisa que dá para reconhecer que é Rosh Hashanah, e também que é Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah é Rosh Hashanah. E como pode-se dizer que é por não tê-lo santificado, o Rosh Hashanah, então o Satã não saberá que é Rosh Hashanah. Está muito claro que é Rosh Hashanah e Rosh Hashanah. Segundo, o motivo de confundir o Satã também é trazido noutros dois costumes que são interessantes, que não estão ligados com o assunto de Rosh Hashanah. Como por exemplo, na véspera de Rosh Hashanah, a gente toca chofar todos os dias do Rosh Hashanah, do mês de Lul, mas quando chega na véspera, no dia antes de Rosh Hashanah, a gente não toca. Fazendo com que ele ache o Satã, que já passou o dia. Não tocaram, então já não é mais um dia. Segundo, a gente começa a leitura de Bereshit, do livro de Bereshit, da Torá de novo, em Simchat Torá, muito tempo depois, para que não entenda quando é o começo e o final do ano. Porque, em princípio, no final do ano deveria se terminar a Torá e no começo do ano deveria se começar a Torá. Então, isso é mais um motivo para confundi-lo. A pergunta aumenta mais ainda. Como confundi-lo desse modo? Com tantas evidências de que é Rosh Hashanah e que é Rosh Hashanah, que é o começo do mês e o começo do ano. Por causa disso, também, a gente toca o sofá em todos os dias de Lul. A gente toca o sofá quando estamos de pé ou sentados. Como não nos satisfazemos com apenas um toque? Provamos o quanto as mitzvotas nos são queridas e as situações do Satã ficam travadas. Tudo isso serve para a gente ter mérito e despistar o Satã. A gente faz de vários modos para que a gente consiga, ou assim, ou assado, sentado, ou de pé, todos os dias de Rosh Hashanah, Lul, para a gente mostrar como a gente quer, de todo modo, fazer as mitzvotas e quer ter mérito e atrapalhar para que o Satã não faça o seu trabalho. Os toques em Lul provocam ter chuva, a gente querer se voltar para Hashanah. O Satã pensa, então, que já ganhamos a guerra, ainda em Elul, porque a gente está fazendo o nosso papel de voltar para Hashanah, de se reunir com Hashanah. Então, não adianta ele acusar em Rosh Hashanah. Então, ele se cala. Não é que não sabe o dia. Ele não sabe quando acontece a essência de Rosh Hashanah, que é o julgamento e é um momento propício para a sua acusação, porque já antes a gente se antecipou para poder entrar ganhando com vitória total no dia do julgamento. Quando fazemos ter chuva, quando a gente volta para Hashem, que a gente tem uma sincera vontade de se ligar com Hashem e se desligar das coisas mundanas, antes de Rosh Hashanah, já durante todo o mês de Elul, nosso julgamento já fica selado no livro dos sadikim, dos bons, dos justos da vida. Por exemplo, o rei Hizqiyahu conseguiu mais 15 anos de vida, que ele voltou, ele se arrependeu, ele fez a chuva. E não parece ter sido esse dia que ele fez chuva em Rosh Hashanah ou num dia especial. Quando ouvimos os toques de Shofar, já em Elul, o Satã, o anjo do mal, acha que por causa do despertar da chuva, que é inerente quando a gente ouve o Shofar, já temos o mérito de sair vitoriosos no julgamento e a acusação não adiantará, ele enfraquece. Ele rest the case. Quando paramos na véspera, que realmente já está ganho, que não precisa mais tocar o Shofar, já fizemos o nosso dever de casa, mesmo sabendo que é para confundi-lo, a gente já entra com o jogo jogado, já entra vitorioso no julgamento. Não deixa explícito que era o Shofar junto com o Rosh Hashanah. Também despista, não em relação à coincidência temporal, que é o mesmo dia, mas que o despertar ligado aos dois juntos, tanto o Rosh Hashanah, que traz um despertar de chuva quanto o Rosh Hashanah, isso a gente não bota na pauta para ele saber que a gente está com esse despertar espiritual também, que ele tem que usar mais força, ligar o turbo dele para poder nos atacar. Também, a gente não começa o livro Bereshit, que pode levar a entender que está faltando algo na nossa atividade espiritual, a gente não tem a força de começar o livro de novo, no começo do ano, do fim e começo da leitura da Torá. Mas isso não é totalmente fluido, não funciona tão bem assim essa resposta. Parece que o efeito é só na confusão do Satã e que ele não capricha em tão tanto na acusação. Mas na prática nós ficamos sem o despertar espiritual do Rosh Hashanah junto com o Rosh Hashanah, não temos o fim e o começo do ciclo da leitura da Torá, não temos a benção do Shabbat anterior. Aparece uma nova pergunta, como pode tirar méritos especiais do povo, como isso que a gente falou, para confundir o Satã, o outro lado, mas no fundo provocando faltas importantes nesse dia? Aí está a resposta que a gente falou desde o começo. É despertada uma texuvá mais profunda, uma volta para Hashem mais profunda, que é por essa aflição, esse amargor, essa distância de Hashem, porque a gente não tem nem esses outros méritos, esses outros pontos importantes, como a bênção de antes, no Shabbat anterior, o Rosh Hodes coincidindo em a lembrança do Rosh Hodes, começar o livro Bereshit, então essa aflição e distância de Hashem é absorvida em cada um e uma com força maior, porque vem lá do fundo do coração. A gente está sendo privados, desarmados, literalmente, de costumes bons, a gente sente essa falta. E que o Satã, então, que ele tem forças tão altas que precisa tirar dele essas coisas importantes para equilibrar, então a gente fica com uma certa vulnerabilidade, essa vulnerabilidade nos dá uma grandeza, essa falta faz com que a gente chegue muito mais acima, essa falta vem da parte íntima, bem superior à parte superficial, que é bom desses pontos, costumes importantes que a gente tem. Terminando, isso está ligado com uma história do começo da liderança do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Shalom Dovber. Chegou um Hassid para ele com uma necessidade de bênção muito grande, muita piedade que ele precisava num assunto importante para ele. E o Rebbe falou que não poderia ajudá-lo. Ele saiu do quarto, então, e explodiu num choro amargo. O que eu faço agora? O Rebbe não tem como me ajudar? Como é que eu vou conseguir? O Razak, o irmão mais velho do Rebbe Rashab, estava passando e viu que ele estava chorando, viu o que estava acontecendo, perguntou o que aconteceu e soube que o irmão, que tinha começado a sua liderança, não tinha dado essa bracá, entrou no quarto que ele podia como irmão, interviu por ele e falou, por que você fez isso com esse judeu? E aí, então, o Rebbe Rashab explicou que ele veio antes de um modo que ele não tinha como conseguir essa bênção, resolver essa situação, porque ele estava numa situação muito baixa espiritual. Mas quando ele saiu e chorou, o coração partido dele, essa falta, esse amargor, essa aflição, essa vulnerabilidade dele, transformou, o transformou numa nova criatura, e aí sim, merecedora da bênção do Rebbe. Chamou ele de volta e deu a Brachá e conseguiu tudo que ele precisava com o coração partido, pela falta que ele tinha. Não faltou, então, a ação na prática. Quando cumprimos a Torá, segundo o intelecto, ou pelo prazer, a gente está fazendo as mitzvot, já chamo, diminui um pouco a vitalidade da pessoa, que a gente tem um motivo para fazer isso, pelo intelecto ou pelo prazer. Mas segundo a vontade do rei, só porque o rei mandou, não tem diferença de um serviço para o outro. Quando cumprimos uma mitzvah, porque fomos santificados, algo bom, não tem diferença. Mas quando parece que perdemos algo ao fazê-lo, fazemos com mais alegria, com um bom coração. Porque a essência dos impedimentos, que são a Torá, a gente consegue chegar na essência da tshuva, da ligação com a Shem, que está acima do Satã, está acima das coisas as ruas negativas, e a gente consegue chegar muito mais acima, que está ligado com a essência, que a gente pode estar agora já ligado com a essência de Hashem, com a Shiar Now. Turma todos nós, Shabbat Shalom, Shiar Now.